Oração poderosa de São Miguel Arcanjo para eliminar tudo mal, pragas e maldição. Amado São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial e defensor do povo de Deus, neste momento de oração invocamos a Tua presença poderosa para interceder em nossas vidas e eliminar tudo mal, pragas e maldições que possam nos assolar. Ouviamos em Tua força divina que destroça as hostes das trevas para proteger-nos dos ataques do inimigo. Ó Arcanjo Miguel, com a espada da justiça que impunhas, pedimos que cortes todos os laços e amarras que nos impedem de viver plenamente na graça de Deus. Renunciamos a toda influência maligna que tenta se infiltrar em nossa existência e clamamos pela Tua intervenção celestial para purificar e santificar cada aspecto de nossas vidas. São Miguel, com Tuas asas celestiais, cobre-nos e guarda-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Liberta-nos de qualquer maldição que tenha sido lançada contra nós, quebre os grilhões do mal e afasta de nossos caminhos toda energia negativa. Que a Tua luz divina dissipe as trevas que tentam nos envolver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, renunciamos a todo pacto com as forças das trevas e nos colocamos sobre a proteção e autoridade de Deus. Com São Miguel, arcanjo à nossa frente, não temeremos mal algum, que Tua espada afaste toda inveja, malevolência e influência maligna, permitindo-nos viver em paz e segurança. São Miguel, anjo poderoso, inspira-nos a cultivar virtudes que nos aproximem de Deus e nos fortaleçam contra as astutas ciladas do inimigo. Pedimos que por Tua intercessão sejamos guardados em todas as áreas de nossas vidas, física, espiritual, emocional e mental. Ao recorrermos a Ti, São Miguel Arcanjo, confiantes em Tua intercessão, depositamos nossas preocupações e temores aos Teus pés, que a Tua presença divina seja um escudo protetor ao nosso redor, afastando todo o mal e nos conduzindo à vitória que temos em Cristo. E agradecemos, São Miguel, por Tua contínua vigilância e por seres o defensor fiel dos filhos de Deus. Que a Tua proteção nos acompanhe sempre e que possamos experimentar a paz que vem da confiança em Deus, nosso refúgio e fortaleza. E você que me acompanha até este momento, coloque hoje logo abaixo nos comentários a seguinte frase, São Miguel Arcanjo me proteja de todo mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. Não se esqueça que o seu like, o gostei no vídeo é muito importante. Compartilhe esta poderosa oração que irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas e também se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. E claro, aguardo novamente a sua presença, a sua companhia, aqui no nosso encontro de todos os dias, se assim Deus permitir.